Olá, sexta-feira, semana chegando ao fim, o Estação Cultura está no ar cheio de atrações. E com a época de Feira do Livro de Porto Alegre, logo vamos para a Praça da Alfândega, onde a Lívia Guilhermano vai entrevistar o pessoal do Sarau Itinerante de Literatura de Horror. Aqui no estúdio vamos conversar sobre o projeto Meu Tambor é Brasileiro e quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é o Daniel de Viage. Bom, e vamos agora direto para a Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde acontece a Feira do Livro da capital gaúcha. Quem está lá hoje é a Lívia Guilhermano. ...de Porto Alegre e considerando as condições do tempo, hoje tem bastante gente circulando por aqui. É que chove muito nesse momento, mas isso não afugentou o público aqui presente. E uma das coisas legais da Feira do Livro é que tem programação para todos os gostos e idades. A gente vai falar agora de uma das atividades para fãs do gênero horror. É o Sarau Itinerante de Literatura de Horror. Quem está aqui ao meu lado é a Juliane Vicente, que é escritora, e também a Ana Cristina Steffen, do Núcleo de Literatura da Casa de Cultura Mário Quintana, onde esse evento vai acontecer amanhã a partir das 13h30 da tarde. Sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Começando contigo, então, Ana Cristina, qual vai ser o percurso? Como vai funcionar esse Sarau? Bem, o Sarau inicia às 13h30 da tarde em frente à Biblioteca Érico Veríssimo, lá no terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Depois desse momento inicial, desce para a Livraria Taverna, que fica ali no térreo também da Casa de Cultura. E depois disso, seguimos para o Café Mal Assombrado, lá na Rua Fernando Machado. E como vai funcionar? Vai contar com a participação do público que vai estar lá presente? Essa é a ideia? Isso, em cada um dos momentos a gente vai ter um escritor diferente que já atua nessa escrita do gênero do horror. E a ideia é que eles envolvam o público nessa participação, mas a gente convida também que todo o público traga os seus textos favoritos, aqueles textos dos quais mais gosta do gênero do horror, ou mesmo os textos produzidos pelos próprios participantes que quiserem ler lá no momento do Sarau, estão super convidados. Legal, e falando então em textos, não é? Vocês vão trazer histórias, contos, poemas? Que autores vão estar presentes nessa atividade, Juliane? Então, nós nos programamos para trazer um pouco da literatura latino-americana de horror, então trazendo mulheres como a Mariana Henriques, também vamos trazer a literatura gaúcha, trazendo a Irka Barrios, trazendo a Nikele Viter. A gente está trazendo bastante mulheres que estão escrevendo o horror amanhã, e também o Duda Falcão, que é um dos participantes desse evento com a gente, vai trazer um pouco do conhecimento dele sobre horror como pesquisador, vai trazer o Oscar Nessarês, que é outro pesquisador, então vai estar bem legal, vai ter bastante poema, contos, bastante histórias para compartilhar. E você participou aqui na feira de uma atividade, inclusive, que falou sobre isso, não é? A literatura de horror de autoria feminina. Como está o espaço das mulheres nesse gênero? Então, nós estamos vivenciando um momento de abertura desse mercado, e que deve muito ao movimento independente de várias mulheres, que foram fundando coletivos de literatura, que foram publicando de maneira independente, que fizeram com que o mercado se abrisse e nos enxergasse. Então, a gente está vendo um momento muito importante para quem escreve, para se juntar a nós, para vir e se experimentar, tragam os seus escritos e venham compartilhar com a gente. Essa atividade é para pessoas a partir de 12 anos. O público adolescente é o público-alvo mais interessado, ou não necessariamente tem muitos adultos também à procura desse gênero? Olha, foi uma grande surpresa. A gente teve uma oficina que foi de horror, que a Irca Barros ministrou semana passada e vai continuar ministrando nesse sábado, que teve um interesse muito grande de adultos, né? Acredito que não teve adolescentes nessa oficina. Então, o público adulto está participando bastante nesse evento, né? Então, a gente tem um interesse bastante desse público. E quem quiser começar a ler horror, o que você indica, assim, para começar? Eu indico ler Autores Nacionais, ler Duda Falcão, ler Enéas Tavares, ler Nikelin Viter, ler Irca Barros. Então, assim, a gente tem uma produção muito grande de autores nacionais que estão aí publicando em revistas, estão em editoras independentes e que também estão alcançando grandes editoras no Brasil. Tá certo, obrigada. Ana Cristina, então, um convite para o pessoal de casa participar. Você estava me contando que, para o momento final, já os ingressos já estão esgotados. Sim, a gente tem tido uma procura, assim, surpreendente, né? Em toda essa programação literária da Semana do Horror, lá da Casa de Cultura Marquintana, e que também é parte da programação aqui da Feira do Livro. Lá na casa, então, por esse momento inicial do sarau, por termos um espaço um pouco mais amplo, então a gente consegue receber mais pessoas, mesmo aqueles que não tenham conseguido retirar o seu ingresso. Mas, para aquele momento final, lá no Café Mal Assombrado, infelizmente, as inscrições estão esgotadíssimas. Mas, para quem quiser tentar vir ainda assim na Casa de Cultura, deixamos aqui o convite para todos. E a Casa de Cultura está também super dentro dessa programação, com várias atividades. Programação da feira. Isso, isso. Nós iniciamos essa programação desde a última sexta-feira, que quando também iniciou a feira, a gente já teve bate-papos, já teve oficinas. Vamos ter agora sarau. O sarau, na verdade, é o evento de encerramento dessa semana de programação de literatura de horror, e outras atividades também lúdicas que tivemos nessa semana. Ok, muito obrigada, Ana Cristina. Muito obrigada, Juliane, pela participação no Estação Cultura. Então, vamos lembrar, não é o sarau itinerante de literatura de horror. Acontece a partir das 13h30 da tarde, com o ponto de encontro na Biblioteca Érico Veríssimo, ali da Casa de Cultura Mário Quintana. E também, amanhã, às 10h da manhã, aqui no estúdio da TVA e da FM Cultura, atrás da gente, vai ter um encontro do pessoal da oficina de choro. Vale a pena conferir. Já sabe, então, aqui na Feira do Livro tem muita música, literatura. Vem pra cá pra aproveitar o fim de semana. E eu volto na segunda-feira com outras informações direto da Praça da Alfândega. Paula, é contigo. Joia, obrigada, Lívia. Que bacana. Feira do Livro, sempre um belo passeio. E agora nós vamos ouvir a primeira participação do cantor Daniel Debiade, que está acompanhado pelo Renato Borba, no piano. Hoje eles se apresentam no lounge da sexta mostra Elite Design, mas depois a gente conversa sobre isso, porque agora vamos de música. Meu esconderijo é nosso refúgio Lá se harmonizam teus gritos e meus sussurros Com sofá para deitar e quarto bem escuro O cobertor parece mar na rola do nosso mundo Amo teu riso solto na manhã da hora seguinte Rindo um do outro não nos cabe notícia triste Eu, de Libra, nunca sei Digo, tanto faz ou talvez Digo, tanto faz ou talvez Vem dançar Voila, vem dançar Sem teu pé eu pisar Perdão, vamos recomeçar Nosso esconderijo é meu santuário Lá não cabem sacrifícios Doces vícios são perdoados Tem recanto para escoar os olhos em diários De mazelas e receios que faltam no dicionário Amo teus olhos bobos se escondendo para não ver Teu choro madrugada que não quer amanhecer Eu, taurino, a esperar O tempo da tua pausa secular Voila, vem dançar Voila, vem dançar Vem dançar E a paz Vem dançar Sem teu pé eu pisar Perdão, ma vie Vamos recomeçar Olha só que lindo Daqui a pouco tem mais E nós continuamos com música aqui Porque quem está para conversar conosco agora Neste momento é o baterista Dani Vargas Ele é o idealizador do projeto O Meu Tambor é Brasileiro Que nesta sua segunda edição Vai fazer uma homenagem ao rock gaúcho Olá Dani, seja muito bem-vindo Olá Paula, obrigado Tudo bem, boa tarde, prazer Boa tarde a todo mundo que nos assiste Com alegria Está podendo falar desse projeto contigo Pois é, como é que vai ser esse encontro agora Já na sua segunda edição Fecha-feira que vem Exatamente isso A gente teve uma primeira edição Falamos de música brasileira também Mas foi de uma forma mais abrangente Falamos de A gente teve no repertório Música do norte do país Música do sul Centro-oeste Enfim, foi mais abrangente E esse ano A gente está focando no rock gaúcho Então a gente vai ter uma homenagem A esse movimento Que começou a tomar força nos anos 80 Basicamente no bairro ali do Bonfim Então a gente tem toda uma história Dentro do cenário gaúcho Com bandas sensacionais Que se firmaram Dentro do contexto do rock and roll nacional TNT Vera Louca Nenhum de nós Engenheiros do Havaí Tem muita gente boa Que continua até hoje Trazendo músicas sensacionais Músicas daquela época Músicas que são atemporais E a gente quer levar essa música para os palcos Com os meus alunos Eu tenho uma turma de 14 alunos Que vai estar se apresentando Nessa noite E a gente tem alguns convidados Também nessa noite Que fazem parte dessa história toda Que eu comentei contigo A gente tem a participação Do João Maldonado Que foi pianista do TNT Por muitos anos Outro pianista maravilhoso Que está com a gente É o Diego Dias Do Vera Louca E do The Beatles A gente tem a participação também Na banda Tocando com os alunos Do Veco Marques Que é do Nenhum de nós Tocando guitarra Marcelo Corsetti Outro guitarrista fantástico Ele e o Rodrigo Heimer Que acompanharam Bebeto Alves Por mais de 20 anos também Tiago Medeiros Do Reação em Cadeia Então tem muitos nomes O Tiago Ferraz Do Rock de Galpão É o nosso É o nosso vocalista principal da noite E aí os alunos Dando aquele show Modéstia à parte Os guris estão Estão quebrando tudo Porque é um momento simbólico também Para esses alunos Que fazem um percurso de aprendizado E depois tem um momento De palco Exatamente Exatamente Tem toda essa Essa emoção Dos alunos Que se dedicam Estudam E conhecem Esses artistas Todos Só da televisão De ouvir as músicas De o pai Colocar a música No carro Às vezes Eu tenho alunos Lá Da faixa De 10 anos E aí Essa música Meu pai coloca no carro Quando me levar para a escola Sempre Essa banda Então o cara está tocando Num palco Num dos maiores palcos Que a gente tem em Porto Alegre Agora eu estava vendo isso De O Guilherme lá Do Sgt. Peppers Postando o aniversário Do Sgt. Peppers Acho que 36 anos É uma casa muito tradicional Aqui da capital Uma casa tradicionalíssima Uma casa onde já subiram Grandes artistas Do país Para Enfim Ivan Lins Outros grandes E agora Esse pessoal Esses meus alunos Têm a oportunidade De subir Com artistas Renomados aqui Do nosso estado Da música gaúcha Fazendo esse som Fazendo um som de qualidade Tem Tem muito aluno ali Que mexe de orgulho Todos eles mexem de orgulho E eu tenho alunos Que estão há mais de 10 anos comigo E muitos provavelmente Seguem Muitos seguem Já tem alunos que seguem Tem alunos estudando Nos Estados Unidos Já que se formaram agora Há pouco tempo Em música Fora do país Enfim É uma trajetória Bastante grande É como tu disseste Desde a década de 80 Já são mais de 4 décadas Dessas bandas Desses músicos Que permanecem E a música é intergeracional Exatamente Muitos conhecem Pelos pais Pelas mães Que tinham o hábito Também De acompanhar Essas bandas Exatamente Na juventude Continuam apreciadores E se transferem De geração Para geração A música tem muito isso Também A música tem Tem isso aí E eu acho Super importante A gente trazer A gente está trazendo Na cada época Que a gente vai vendo A gente ir trazendo Essas boas músicas Enfim Porque a gente vê Hoje em dia Acontecendo Um movimento Muito rápido Do adolescente Ou da criança Que pega o celular Pega o Instagram Pega o TikTok É aquelas músicas Normalmente Muita coisa internacional Que passa rapidinho E não se ouve mais A obra do artista Não se ouve mais Um disco inteiro A gente ouve uma música Ali Um trechinho Tudo muito rápido Muito isolado E eu acho Que a gente tem Que retomar Essa coisa Do jovem Tomar Tomar aquele LP Ouvir aquele disco Conhecer a obra Do artista Do começo ao fim Conhecer o artista O compositor Saber Porque também Cada trabalho Conta uma história Cada álbum Conta uma história Ele tem As pessoas Compõem E as composições Normalmente Vem vindo No mesmo contexto E contando uma história Então como é que a gente Vai perder Boa parte dessa história Vindo só uma música Vindo só um trechinho Tem que ouvir a obra inteira E é isso aí Que eu reforço também Com os alunos Reforço com essa coisa De valorizar o que é nosso E enfim E essa compreensão Mais completa Exatamente Dani Muito obrigada Pela presença Aqui no Estação Cultura Dani Vargas Lembrando então Meu Tambor é Brasileiro Projeto que agora Vai reunir Essa gurizada toda Não sei se é gurizada Porque não tem idade Para a música Não tem idade Para a música Na terça-feira A partir das nove e meia Da noite Ali no Sargento Peppers Que fica na rua Quintino Bocaiúva Dois cinco meia Ingressos pelo Simpla Ingressos pelo Simpla 21 e 30 Dia 7 de novembro Eu queria agradecer A todo mundo Que está fazendo parte Do projeto A cada músico Porque a gente sabe Que reunir um time Desse peso Não é fácil E graças a Deus Eu consigo reunir Porque são pessoas Maravilhosas Músicos incríveis E são meus amigos Graças a Deus Pessoas com quem eu trabalho No dia a dia Seja gravando Seja fazendo show Então são amigos Que eu quero agradecer Do fundo do coração Todo mundo que está ali O Marcelo Corsetti Da Tec Audio Que é onde os ensaios Estão acontecendo Tudo acontece lá As minhas aulas Acontecem lá Tem uma sala Onde eu ministro as aulas Quero agradecer Apoiadores Que a gente tem Que fazem isso acontecer Que viabilizam Toda essa história linda Que a gente está contando Tem Azuco e Co Moda masculina Que está com a gente Apoiando É a Cabeça Musical É uma loja De instrumentos musicais Maravilhosos De Cachoeirinha De um amigo querido A gente tem O Shopping de Carnes A Zenha Que está dando Uma baita força Também para a gente A Códio do Muniz de Vento Ali na pessoa Ali do Gabriel Também está dando Uma força Bem legal para a gente E enfim Sem essa união toda Sem essa união toda Simbólica Que a gente sabe É um trabalho coletivo E a gente sempre precisa Envolver muito Para viabilizar Esse tipo de projeto Dani Mais uma vez Muito obrigada O Corset Que aliás Vai estar aqui Com a gente Na segunda-feira Eu venho com ele Segunda-feira Até a próxima segunda Até a próxima segunda Sucesso no espetáculo E agora a gente Faz um pequeno intervalo Volta em seguida Com a música do Daniel De Biagem Um instante só E agora a gente tem um pequeno E agora a gente tem um pequeno When you put your arms around me I get fever that's so hard to get You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sunlights up the daytime Moonlights up the night I like it when you call my name And you know you're gonna treat me right You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Everybody got a fever That's something you know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Everybody got a fever That's something you know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Olha só que show bacana demais Daniel Agora é a vez da gente conversar com o Daniel Debiage Está acompanhado ao piano aqui pelo Renato Borbo Um prazer recebê-los Sejam muito bem-vindos O prazer é todo nosso Temos a apresentação da sexta Na sexta edição da Mostra Elite Design Que vai mesclar música e arquitetura Tese arquiteto também De formação Daniel conta pra gente Como é que vai ser esse momento hoje Hoje acontece Entre nós às 19 horas O evento chamado Música na Mostra E é unindo então Música e arquitetura Porque eu sou cantor e compositor E arquiteto também E eu sou um dos arquitetos Também que está expondo Na Mostra Estou com um espaço na Mostra Que eu assino junto com a minha colega arquiteta Elisa Gadre E então nós O pessoal sabendo da minha via artística Convidou pra gente unir as coisas E fazer uma apresentação lá Então que será hoje à noite E teremos também duas participações especialíssimas na noite Uma do Jackson Brum Que é bailarino também de dança contemporânea E também designer da Mostra E o Denis Oliveira Também parceiro lá da Mostra E no piano comigo Renato Borba Então faremos esse lance Misturando MPB Músicas autorais Jazz E música francesa Pois é A música francesa Ela já faz parte Da tua trajetória Do participação Inclusive Do festival Da canção Exato Toda a minha história Vem permeada pela música francesa E a primeira que nós ouvimos É uma composição tua Também Isso Tem o refrãozinho francês Já E que faz parte do meu disco Eu já aproveito pra fazer a propaganda Pra chamar as pessoas Pra escutarem nas plataformas Ver os clipes no Youtube Eu tenho o CD Sem Chover em Teus Olhos Que abre com essa primeira canção Que eu fiz Chanson de Vals E eu também tenho o EP Drama Flor Que é um pouquinho mais antigo Mas estão todos disponíveis Estão disponíveis nas principais plataformas Digitais O pessoal pode acompanhar teu trabalho Tu vai dentro A parte da música Tem também essa tua participação A gente mostrou ali Tu comentavas Em parceria com outra colega Arquiteta Que é o Refúgio das Aliadas É isso? Como é que foi a concepção? Fala um pouquinho Se a música e a arquitetura Se combinaram nesse espaço também? Como é que foi? Então A Mostra Elite Design Acontece lá no Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre Num espaço lindo À beira do Guaíba E são 33 ambientes E um deles é o nosso ambiente Que tem 80 metros quadrados Em homenagem à embaixadora da Mostra Que é a jornalista Ali Cliente E é um living de estar Com cinco ambientes E o interessante Do evento de hoje à noite É isso Você leva dois programas Porque pode conhecer toda a mostra Todos os ambientes Pode circular por todos esses 33 ambientes Exato E assistir o nosso show Às 19 horas lá no lounge E conta como é que tu faz A combinação dessas duas habilidades A parte de design Que está relacionada à tua formação Na arquitetura E o trabalho musical Porque tu compões És cantor Músico Como é que Associas Essas duas habilidades Daniel É, isso sempre andou junto Porque ainda tem a gestão da carreira Então é empresário também Sim O artista hoje tem que fazer de tudo Mas é uma coisa que vem comigo já Desde sempre Essas duas coisas caminharam juntas Não só essas duas Mas o artista Nasceu bem antes Eu já Pré-adolescente Eu já estava na música E Depois Surgiu a arquitetura na minha vida E Engraçado que No momento A arquitetura Veio Junto com o compositor Porque até então Eu só cantava E quando eu estava na faculdade de arquitetura Nasceu em mim O compositor também E essas E a minha vida seguiu sempre Unindo as duas coisas E muitas vezes Eu brinco que hoje à noite Eu vou ter um encontro Da minha dupla personalidade Na mesma hora e local Porque isso nunca aconteceu antes Eu nunca fiz um show falando de arquitetura Hoje eu vou poder fazer É, eu particularmente só conhecia o teu lado musical Exato Eu desconhecia completamente essa tua outra vertente Quem conhece o Daniel músico Não conhece o Daniel arquiteto E quem conhece o Daniel arquiteto Não conhece o Daniel músico Então hoje é o dia de Juntar tudo num só Fazer a sintonia, né? Dessas duas facetas Do Daniel Vamos fazer então um convite para o pessoal Para acompanhar Hoje a partir das 19 horas Ali no Clube de Regatas Guaíba, Porto Alegre Fica na rua João Moreira Maciel Número 470 Ingressos podem ser adquiridos no local Daniel Exato Vai estar acompanhado do Renato Borba Tem também as participações de outros convidados Isso tudo vem nesse combo aí De visitação da parte da arquitetura E também do deleite musical Digamos assim, né? Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Daniel Que é arquiteto também Do músico e do arquiteto Pode conferir lá no DanielDeBiage.com E também tem o perfil no Instagram, né? Exato Sobre as cantorias Os materiais todos disponíveis aí Nas plataformas digitais Como eu tenho essa separação da pessoa física e da pessoa jurídica Eu tenho, né? No Instagram, o arroba DanielDeBiage Que normalmente eu falo ali muito mais da parte artística E tem o meu estúdio de arquitetura Que é o Dank Arquitetura Então tem mais esse outro perfil Então as duas referências Dois perfis ali no Instagram Para conhecer as duas facetas Desse artista completo Obrigada mais uma vez pela presença aqui No Estação Cultura Renato, Daniel Sucesso no show hoje Que seja um bom momento de celebração E a gente chega ao fim de mais uma Estação Cultura Não esquece que a nossa reapresentação É às 10 da noite Os programas também podem ser encontrados No YouTube da TV Nós voltamos na segunda-feira Às duas da tarde Encerramos com mais música Do DanielDeBiage Um bom final de semana Até lá Um bom final de semana Eu não quero mais de bijoux de chez Chanel Eu não quero mais me dar uma limousine Eu vou fazer o que? Ofre-me de pessoal Eu vou fazer o que? A manoirse de Chatelle Não é para mim Ofre-me a torre Eiffel Eu vou fazer o que? Eu vou de amor, de joia De la bonne humeur Não é o seu agente que fará meus bonheiros Eu vou fazer o que? A mão sobre o que? Vamos lá Descouvrir minha liberdade Olhe então Todos os clichés Bem vindo a minha realidade Descouvrir minha liberdade Descouvrir minha liberdade Descouvrir minha liberdade Eu me castro e lá Eu me castro e lá